Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Eu tô aqui com o dinossauro. É, eu tô aqui com o dinossauro. É, o Carnotauro. Carnotauro Rex. Sim, é presente, rapaz. Foi você que inventou? Não. Foi você que inventou essa segunda parte do vídeo. É, foi eu. Vai comer, vai comer ele. Uhul. Vai comer Batmaneto. Olha como é que é engraçado. Ele abre a boca até ali. Olha o país. Vai poder engolir os sapos. É, engolir os sapos, velho. Vai engolir os sapos. Sim, a gente tá aqui pra quê nessa segunda parte do vídeo? Pra jogar Mario Futebol. Mario Futebol. Já ouviu pra lá? Uhul. Ó, eu não sei se você falou na primeira parte. Não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar o like e o sino. Seguir a gente em rede social e comprar nossos livros. Você falou isso? Não. Você esqueceu, não foi? É. Que youtuber é você que esquece de pegar e fazer propaganda de si mesmo, menino? Eu esqueci. Qual o problema? Não tem problema não. Tô brincando. Não tem problema nenhum. Viu, gente? Vamos lá ao jogo do Mario Futebol. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Viu. 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 Viu, gente? Como é? Primeiro, vou mostrar um negócio mais legal. Aqui tem um bug. Tem bug? Não. É um negócio aqui que eu descobri que a gente pode jogar o personagem que a gente quiser aqui. Esse aqui foi o 3 que eu ainda não liberei. Foi isso pra liberar a fozinha. O dedinho vermelho sou eu. É. E o dedinho azul é Batmanete. Aqui, ó. Tá. Bora fazer um vídeo longo. Não é longo? Vou usar pra ir na tua primeira parte, não coloca menos. Aqui, 7. Se bem que às vezes você pega... 8 aqui, 8. Tá bom? Um jogo de 8 gols. Tá. Se bem que você tem umas técnicas de diferença aí. Eu vou escolher aqui meu capitão. Eu escolhi Donkey Kong. Donkey Kong. Eu vou escolher Luane. Doni. Aqui escolheu os... Ah, tá. Vou escolher esse aqui mesmo. Eu já tô pronto. Meu time já tá pronto. Culpa. Culpa é um tartaruguinha? Dry bones. Ossos secos. Gente, se vocês acham que quem vai ganhar o jogo é o menino Batmaneto, então deem um like e coloquem. O ganhador vai ser o menino Batmaneto. Se você acha que vai ser eu, o Fabiano Metal, escreva. Vai ser o Fabiano Metal. Quem acertar o jogo vai ganhar... Vai ganhar... Uma viagem para a lua. De graça. Vai ter que pagar só a comida. Olha lá. Play now. Ah, você tá escolhendo o lugar. Coloca um lugar bem claro. Pra o pessoal poder ver bem o jogo. Isso aqui vai ser maluco. Por quê? Porque vai ter coisas caindo. Coisas caindo? É, mas você vai pedir um lugar bem claro. Só vou ter o mais claro que tem. A tumba de areia. Ah, lembro desse, né? Luigi. Luigi vai ganhar. Luigi vai ganhar. Luigi vai ganhar porque... Luigi é o melhor. Não precisa mexer no tripeiro. Donkey Kong. É gol! Poxa, você me deu falta aqui. Não vale dar murro assim no meio do jogo. Como se fosse um lutador de boxe. Ele não me deixa pegar a bola. Ah, ganhei. Agora a bola é minha. Agora a bola é do meu goleiro. O goleiro mexe o papo. Gol! Eu ganhei um gol. Eu ganhei um gol. Fiz um gol com um bicho ali. Como se nem o que é. Uma topeira. É uma topeira? É. Ah, por isso que ele comemorou entrando debaixo da terra. É. É o replay. Olho do lance. É gol! Eu também tive. Eita, eu fui esmagado ali. Eu também tive uma topeira. Topeira. Topeira é 10. Eita que agonia. Você passa e fala pra cá. Não, vai fazer um gol de gelo. Um gol. 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 Um gol de gelo. Vejam que a bola se transforma em uma bola gigante. Com uma. Com uma. Que violência, menino. Bora, gente. O time verde vai ganhar. Eu tenho que ganhar. Se eu não ganhar. Eita, poxa. Não tem juiz pra dar falta nesse negócio, não é? Não. Eu não consegui tomar nenhuma bola ainda de você. Ia ver esse negócio chato. Isso é muito chato, gente. Eu tenho que pegar e defender a bola que vem do céu. Feito um cometa. E eu sempre perco vários. Eu sou muito ruim nisso. Opa aí. Já foi um. Já foi dois. Três. Opa aí. Tava de um a um. Agora já tá quatro a um. Ah. Que violência. Opa aí. Que jogo sul. Eita. Já. Eu nem peguei na bola. O Donkey Kong já foi pegando e... E... E fazendo a coisa. Foi isso. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que eu morri. Eu preciso ser substituído. Eu uso o negócio. É o Donkey Kong que faz isso. Vixe. Eu vi uma toupeira. Olha. Agora eu vou fazer também. Não deu certo não foi? Não. Dá pra fazer pra gente também. vermelha. Ah tá. Não sabia. Esse negócio caindo do céu fica difícil. Isso meu goleiro. A meleca. Acho que a partida acaba agora. Você faz mais um monte de gol e ganha. Não. Boto de oito. Pois é. Já tá quatro. Só mais quatro eu ganho. Pois é. Eita. Você tem que defender pelo menos um. Isso. Eu ganhei dois eu acho. É. Toma os dois. Torra. O goleiro ficou zangado e bateu no próprio colega de time. Donkey Kong chutou. Deu um soco na câmera. Toma. Pera aí rapaz. Poxa. Deixa eu brincar também. Ele não deixa eu jogar não. Eu não consigo controlar esse negócio direito. Só você ficar apertando o ar que você faz carrinho. Carrinho? Tem carrinho também? Agora. Agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Toma. Pera aí. Depois que acontece aquilo ali. Se você der um chute você me atrapalha? É. Ah não é justo. Não sabia disso. Agora. Eu sei também. Poxa. Larguei a bola aí para você. Eu sou um porquê amigo. Poxa. 7 a 1. Ela ainda fica dançando. Não é? 7 a 1 parece o resultado de jogo de copa do mundo em que o Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha. Você lembra desse jogo? Nunca. Você já tinha nascido. Tenho. Um negócio cai em cima de mim. Eu morri. Eu morri. Como é que eu estou vivo ainda depois de uma pedra gigante cair em cima de mim? E aí? Ah. Está aqui a bola. O goleiro me atrapalha um fantástico. Você veio muito rápido para defender. Aí eu não consigo. Aí você é muito bom nesse jogo. Eu não consigo. Eu não consigo pegar na bola. Eu sou muito ruim para ele. Eu acho que eu consegui dar uma roubalha da bola mas não voltou para você de qualquer jeito. Poxa. A bola vem para mim mesmo assim. Até o goleiro faz esse negócio da Alemanha. Eu estou todo confuso aqui com esse jogo. Cadê eu? Ah, estou aqui. O goleiro deu-se o papo da minha jogação. É. Estou doido. Esse jogo é muito violento para você. Eu não vou proibir você de jogar esse jogo porque é muito violento. Não. Futebol é que... Eita. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Fica dançando. Fica dançando. Olha lá. DK wins 8 to 1. Game winning. DK é Donkey Kong. Donkey Kong é isso mesmo? É. Donkey Kong. Olha o ganador do jogo. Pode fazer outra. É. Pode jogar outra. Mas divide. Acho que foi suficiente para as pessoas verem. Ai ai. Olha pessoal. Aqui está passando agora os melhores momentos do jogo. Vocês podem ver que os melhores momentos são justamente os gols independentes. né. Olha lá. O gol de gelo. O meu gol apareceu? Olha lá o meu gol. Olha lá o meu gol. Olha lá o meu gol. Meu gol foi bonito. Olha lá. Poxa. Mas eu só fiz um gol né. Só posso aparecer uma vez nos melhores momentos. A gente vai se despedindo por aqui né. Ah teve uma vez que eu dei um gol super bonito com o Yoshi. Hmm. Aquele super gol bonito. Que eu chutei assim ó. Chutei assim. Bem bonito. Sem a topeira. Com o Yoshi. Eu não fiz aquele chute maluco nem nada. É mano. Aquele chute foi muito bonito. Quando tem essas maluquices de bola de gelo. Não sei o que lá. A topeira que entra embaixo da terra. É mais legal. Olha lá. Agora o meu de novo. Olha. Meu gol de novo. Só que outro ângulo. Eita. Foi um gol bonito mesmo. Viu gente. A gente vai se despedindo por aqui. É. Até a próxima semana. Com o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like aí. Recomendar o vídeo. E compartilhar. E passar para um milhão de pessoas. Sim. E se vocês quiserem. É. Eu comprei. Eu não comprei esse videogame não. Eu não comprei. Qual? É. O Nintendo. Você comprou. Foi meu tio. Ele comprou. Eu dei o dinheiro de volta. Sim. Mas você comprou. Você juntou dinheiro e comprou. Ele fez a compra né. Mas quem comprou foi você. Bom. Até o próximo. Dê o like aí no vídeo. E até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.